Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo em parceria com a editora Empório do Direito. E o livro de hoje que eu trago para vocês trata-se do livro Eles Não Sabem o que Fazem, do autor Jean Rodrigues Salles. Bom pessoal, esse livro, deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, este livro tem uma ideia muito interessante que trata sobre o decisionismo, ativismo judicial. Eu achei muito interessante e muito corajoso o tema, porque ele está questionando em relação a toda a questão do judiciário, questão de decisionismo. E esse livro, então, que eu vou tratar para vocês aqui, ele tem toda uma base teórica no autor Zizek e, para quem gosta do estudo, então ele está dividido em três capítulos. Um livro razoavelmente curto, mas um livro muito intenso em conteúdo. Então, esse livro, ele tem, então, no primeiro capítulo, ele vai trazer em relação à psicanálise e o sublime objeto do protagonismo judicial. Então, no primeiro capítulo, além dele tratar em relação à psicanálise, ele traz a ideia de vários autores, como Freud, Lacan, Zizek. Então, ele traz aqui toda a parte em relação ao inconsciente, inversão epistemológica, linguagens, breve glossa sobre o amor, sobre ideologia e cinismo. Então, ele traz bastante uma interpretação aí, bastante psicológica, né, em relação a esses institutos que é o objeto de julgar. No segundo capítulo, então, ele traz, bem relacionado com a psicologia, com a psicologia, psicanálise, os problemas do consciente. E aqui, então, ele vai trazer bastante relação com o positivismo e com a jurisprudência, né, dos valores e o ativismo norte-americano. Então, esse livro aqui é bem interessante. Ele tem uma parte muito crítica, né, em relação ao ativismo judicial, como que o juiz decide, por que o juiz decide. Então, eu acho bem interessante trazer uma indicação de livro como essa para a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, na qual nós estamos acostumados, com os manuais de direito. E trazer uma coisa diferente, então, aqui no canal. No terceiro capítulo, então, ele traz bastante, é, uma análise bem grande sobre, é, as leituras, né, de Lênis Treck, decisão jurídica e um diálogo com Lênis Treck. Para quem não sabe, o Lênis Treck tem bastante, é, teorias em relação à filosofia, né, e tem bastante, é, em relação àquele giro linguístico-hermenêutico, é, um giro antropológico, bastante coisa em relação a isso. E também, aí, ele termina o livro com a teoria da decisão judicial e o constitucionalismo contemporâneo. Então, pessoal, a indicação que eu trago desse livro para vocês é que ele é um livro bem completo, bem denso de teorias em relação ao ativismo judicial, que é um tema muito destacado, aí, ultimamente. E, para você que está fazendo, é, algum tema, né, um PCC, um artigo científico em relação a isso, este é um livro ideal para você estar dando uma olhadinha, aí, no site da Editora Empório do Direito. Se você gostou dessa indicação de livro, dá um curtir aqui embaixo, compartilha com os seus amigos, e diz o que você achou, se tem gostado desse e de outros livros, aí, da Editora. É isso, pessoal, eu aguardo vocês, até a próxima!